Bom dia para quem de bom dia. Eu sou o Roger. Eu sou o Roger. Quem é você? Ela é menina muda. Eu sou o Roger. Quem é você? Bom dia, gente. Quem é você? Eu sou a Michelle. Quem é você? Eu sou a Dona. Mais um dia, no Brado. Estamos na prainha. A Kombi já saiu daqui. Os vendedores saiu daqui. Tem uma van ali. O que foi, princesa? Ah, tem uma bonita aqui, ó. De Jesus Cristo. E é o tempo. No Brado. Já tomamos café. Correto, amor? Já. E agora, qual o seu desejo aqui em Vila Velha? O que você gostaria de conhecer hoje? Você manda. Conhecer o Cumberto da Penha. Eu nunca subi. Consegue subir? De a pé. É. Lá naquele morro. O negócio é Lolo, né? Mas vamos tentar. Lolo está no parquinho. Vamos passar aqui e ver os carros? A gente passa aqui e ver os carros e vamos para o convento? Pode ser? Aqui. Então, pessoal, a gente subiu para o convento. Vamos dar. Vamos ver quem está morando aqui no condomínio. Tem essa primeira Kombi aqui, ó. Teto elevado. Bem bacana. Quem conhece deve saber que é do Casal da Lavanda. Luiz e Estefaninha. Eles chegaram aqui ontem à noite. Aqui tem esse veco. Aqui, ó. A Kombi Brigadeirinha. Eles trabalharam a noite inteira. Eles são guerreiros, hein? Tem YouTube também, ó. Vou seguir eles. Tem Brigadeirinha. Kombi Home, Sol e Lua. Aí sim. Ah, eles puxam um trailer. Caraca, aí sim. Aqui, pessoal. Eles puxam um trailer. Esse é meu desejo. Por que não? E aí, amor? O que você acha? Você apaga a doida, pessoal. Olha a gente. Oi? 2 reais. Engraçado, hein? Olha. Achava que era fêmea, né? E eu? Pode ser que era as meninas, né? Aí, de repente, começou a cantar na primeira praia que nós faríamos presente quente, na Praia das Neves. As meninas e os meninos. Os meninos também, os meninos. Apareceu um menino. Aqui, Lolo. Presente pra Lolo. Muito presente pra você. Ah, não acredito. Olha, aquele xadri. Ah, tia daqui. Ah, ó. Uau. Olha pra você, ó. Bolaçinha de maizena. Uau. Salve, porra. Ó, chocolate. Olha o chocolate. Uau. Olha o chocolate que a Lolo ganhou. Pode dar uma mamãe segurada. Fala obrigado, Lolo. Olha aí, o que eu tinha uma foto. Aqui, ó. Se tem geléia, viu? Lolo. Lolo, dá um abraço nela. Fala obrigado. Vai lá. Eu achei lindo aquela... Eu tava pegando o carro. Vender as coisas. Um real, um real. Dá um abraço nela. Um beijo, mano. Obrigado. Aqui, ó. Você tá ficando igual o Roger, tá? Você tá ficando uma ótima vendedora. Que isso? Pera aí. Fecha a minha porta aí. Pessoal, olha o que eu encontrei aqui. Você deve conhecer. E aí, Helena. Estefaninha. E a Luna. Luna. Aqui, pessoal. Estão visitando Vila Velha. Todo mundo conhece eles. Se não conhecerem, já sabem. Casal da Lavanda. Isso. Antigo turismo. Pé de chinelo. Pé de chinelo. Eu sou dos antigos. A gente encontrou aqui, foi o quê? Tem três anos já. Três anos. Lembra? Foi aqui mesmo em Vila Velha ou foi no Espírito Santo? Foi em Vitória. 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 Lá na Roller, algum posto de gasolina, assim. Isso, isso mesmo. Nos três anos atrás. Agora tô aqui de volta. Prazerzão. Obrigado. E viajante é assim. Não precisa marcar. Quando vem no Espírito Santo se encontra. Aqui, ó. Encontrei os dois também. Seguidor do Ná. Tava quase saindo. Vim aqui gravar as Kombi. Apareceram aqui, ó. A Kombi, Rondi, São e Lua. Sim, prazerzão, hein. Olha aqui, ó. Nossos amigos. Prazerzão conhecer vocês. O carro deles é uma gracinha, hein. Parabéns, hein. Voltando pro Rio agora, né? Não, não. Nós estamos subindo ainda. É verdade. Eles vão até de vizas acabar aí e depois volta. Estamos de férias. Prazerzão conhecer vocês em casa. Prazer, irmão. Um abração. Vem aqui em todos, ó. Prazer, viu, Rogi. Adriano aqui, Francisco. E as meninas. E as meninas. Foi muito grande pra nós. Foi um presentão de Deus. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E tiveram brinde. Vocês tinham vontade de conhecer o Cadal da Lavanda. E o Cadal da Lavanda já passou por aqui. Já gravou a Kombi Vitória. Agora, fazer um... Olha lá, estão com o guerreiro lá. Estão mostrando a Kombi Guerreira agora, ó. Olha lá, ó. Olha, pessoal. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Já vou no Kombi Guerreira. A galerinha tá aqui agora. Vou deixar eles gravar lá, ó. E agora eu vou para o Convento da Penha. Então vou lá, se inscreve no Casal da Lavanda. Bem bacana. Eles começaram viajando de bicicleta pelo Brasil. Depois evoluiu pela Kombi. Então com a segunda Kombi agora. Agora sim, vamos conseguir subir o Convento da Penha, né, amor? Finalmente? Finalmente. Já há quanto tempo no Espírito Santo? Mora aqui há quantos anos? 11 anos. Conhece lá? Nunca fui. Lolo, você quer ir na igreja da princesa? Amor, você sabia que tem uma lenda da Convento da Penha? Tá vendo lá? Tá vendo aquela coisinha lá branca? Na entrada daquela coisa do exército? Nossa Senhora da Penha tinha a santa. Eles colocavam a santa ali de dia. E quando amanhecia, a santa aparecia lá em cima. E não tinha o Convento da Penha. Eles desciam a santa, colocavam ali. E quando o dia, daquela coisa branca ali. Tem uma cruz azul. E a santa subia. Do nada. Daí eles perceberam que indiretamente, a Nossa Senhora da Penha queria que fosse construir o santuário para ela lá em cima. E lá construíram o Convento da Penha. Ela sabia? Não sabia disso não. Doido essa história, né? Aqui pessoal, ótimo lugar para as crianças lá. Olha o tanque, Lolo, de guerra. Papapapá. Papapá. Olha aqui o tanque de guerra. Olha lá. Uau, tanque de guerra. Sobe. Papapá. Que eu falei, a santa ficava aqui, ó. Aqui que ela subia, ó. Tá vendo? Agora sim, Convento da Penha. Bastante emo, meu amor. Bonitinho, né, princesa? Uau, que linda. Agora sim, vamos começar a subida para o Convento da Penha. Preparada, Lolo? Lolo? Preparada? Aí tem macaquinho, sabia? Tem caquinho. Hã? A banã está aí? Tá. São um quilômetro e duzentos metros de subida. Será que a Lolo vai conseguir subir? Será? Será? Veremos. Amor, você quer o caminho fácil ou o caminho difícil? Fácil, né? Você quer pela estrada ou quer pela ladeira da penitência? Subindo pedras, sofrendo. Qual você quer? Ladeira da penitência ou quer o fácil? Pela estrada. Vamos pela estrada. Para cá, Lolo. Eu estou com o pendente que me dei. Vamos lá. Caquinho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê? O quê? Olha que bonito, pessoal. Trabalha e confia com o Endapenha, o Cristo Redentor. Olha. Que bonito. Olha. Olha o nenê. Vem cá para você ver. O bebê. Olha o bebê. Que bonitinho. Que lindo, né, Lolo? Olha o passarinho. Uau. Uau. Que lindo, Lolo. Olha o nenêzinho. Praticamente quase chegando, pessoal. Aqui tem uma estrutura de banheiro. aqui tem lanchonete, lembranças, essas coisas. E aqui, nessa parte de baixo, já começam os mirantes. Tem um mirante aqui, tem um mirante lá. Olha aqui, pessoal. Essa é a primeira vista. Terceira ponte, ó. Morro do Moreno. Vem aqui hoje está meio nubrado. No sol quente. Fica espetacular, olha. Ali tem mais ou menos de almoço para vocês. Aqui comendo a penha. E tem uma foto adicional. O pessoal tira no meio daquele escoqueiro ali. E pega a parte de cima. Que foi, Lolo? Sopra. Nossa, quanta? Pensa, menininha, adora apagar a vela. É o macaquinho, Lolo. Cadê o macaquinho? Olha que bonitinho. Está aqui. Ali, ó. Vem cá. Olha que bonitinho. Aqui, Lolo. Olha lá, ele vai pegar. Ó. Dá para ele aqui, ó. Aqui. Dá para ele. Aqui, vem. Está gravando? Olha, Lolo, ó. Quero comer aqui. Quer comer? Olha aqui, Lolo. Olha, se ele cego. Olha, Lolo. Só. Calma, não, nem vem. Vem, vem. Olha, ele com comer. Olha aqui, Lolo, ó. Olha aqui, Lolo, ó. Aí põe dois, um para cada um. Olha, ele olhando. Olha aqui, Lolo, olha lá, 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 aqui, Lolo, ali, ali, em cima do lixo, ali, ó. Olha lá, que bonitinho. Olha lá, que bonitinho. Olha lá, pessoal. Cai. 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 Ai, gente, ó, 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 ó. Mô, como é que tira a foto, mô? Vem cá. Não, não pega, deixa eu comer. Não pega não, filha. Olha lá, deixa eu tomar. Olha pra ela não cair. Ele que achou que eu vou botar no botão é a mulher, provavelmente. Legal, Lolo? Macaquim. É um macaquinho, meu amor. Olha lá. Legal, Lolo? Macaquim. É um macaquinho, meu amor. Olha lá. Macanê, tá comendo, que bonitinho, tá vendo, meu amor? Tá comendo, bonitinho? Macaquim, ó. Não rela nele, tá? Só olha, ó. Vocês comerem, que bonitinho. Vocês comerem tudo. Vocês comerem tudo. Faz isso aí, pessoal, ó. Ficando bananinha. Bonitinho, Lolo? Macaquim. Que linda, né? Agora sim, pessoal. Agora chegamos. Convém da Penha. Aqui é a Sala dos Milagres. Chucatinha. Aqui é a Sala dos Milagres. Aqui é a Sala dos Milagres. Agora mais um mirante, pessoal. Eu vou lá comprar pra você. Ó. Essa vista aqui é espetacular. Vamos começar por aqui, ó. Ó. Aqui é a Sala dos Milagres. 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 E aí, pessoal, tudo experiente pra Lolo. Olha como que ela fica feliz. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, aqui, ó, a régena tem a pó tradicional. Vem, amor, consegue tirar? Você que quer que faça, amor. E pra tirar foto do lado pessoal. E aqui, saindo daquela janela que todo mundo tira a foto. E aqui é a outra vista. A Kombi tá lá embaixo. Ó, aqui é a Bahia de Vitória. Que lindo. Tá aqui. E aqui, pessoal, aqui é a nave principal. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha. E lá tá Nossa Senhora da Prinha. E aí, tá? É isso, gente? E aqui a outra vista que tem, olha, olha que vista espetacular, terceira ponte, Vitória, e aí amor, bonito? Lindo, gente. Gostou do Comenda Penha? Gostei, muitas histórias, né, muitas histórias de décadas da vida. Sim. Lolo, gostou? E aqui, olha, começou a missa, e olha a vista ainda aqui, que linda. Voltamos para a Kombi. É duro andar lá em cima, cansativo, mas... Está aqui, olha, voltando para a Kombi, está aqui. E tem nossos amigos aqui de São Paulo, que estão vivendo a estrada há um mês, estão trabalhando, ralando aqui. Ali está o pessoal semfronteiras.br, olha lá, brigadeirinhos. Estão descansando, trabalhando até tarde. E lá tem um monte de mais viajantes. Depois tem que mostrar aquele carro branco lá, olha. Que é uma chana. E aí amor, o que você está fazendo, vida? Hein amor, a gente ganhou da vizinha aqui. Mostra a vizinha aqui, da Kombi aqui. A gente ganhou dessa vizinha aqui, eu não tenho nome ainda, né? Ela trabalha num restaurante. Sim, isso. E ela deu para a gente uns corinhos que ia jogar fora. A Michelle tentou fazer ontem, cortando na faca, né amor? Sofreu. A gente pegou uma tesoura aqui, tem duas tesouras, deixa essa tesoura para cortar verdura, essas coisas. Aqui, olha, estou cortando tudo em cubinhos para a gente fazer. Olha que delícia. Isso aqui é tudo para o lixo. Sim, olha só que delícia. Ela pegou, deu um pedação de bacon para a gente, corinho de bacon. Aqui, olha, vamos cozinhar para hoje. Vai ser bacon com linguiça e arrozinho, né vida? Isso aí, gente. Isso é vida na estrada, realidade. Uma saladinha de tomate. É isso aí, amor. Pessoal, estou moído e com fome. Comidinha saindo aqui, ó. Arrozinho de boaça. Michelle está ali de boaça. Lolo está lá de boaça. Claro, depois de ter subido aquele... Comendo a peia. Nossa, assim não ficamos cansados, né amor? Por que nem que pareça? E quem vai ter de almoço hoje? Arrozinho integral. Aquele que eu mostrei para vocês. Bacon com linguiça. E uma saladinha de tomate com cebola picada. Eu tenho muita coisa para fazer ainda hoje. Muita coisa. Eu tenho que ir lá do outro lado. Mostrar aquela van branca para vocês. De um seguidor meu. Se eu não for lá, vai ficar muito puto comigo. Se eu não gravar hoje, eu gravo amanhã. Será que dá tempo? Não. Se eu for lá... Eu vou perguntar para a Michelle, quer ver? Amor. Posso ali gravar uma Kombi e já eu volto? A gente não vai comer, amor. A gente diz que eu não gosto. Eu faço comida e rodo e some. A gente vai comer. O que eu falei para vocês? Michelle não me conhece. Eu vou lá ver as Kombi e volto aqui só à noite, né vida? Então, vamos ficar quietinho aqui. Pessoal. Mais de meia-noite. Cara, não gravei. Depois do Comendapenha eu voltei. A gente almoçou, jantou. Não gravei mais nada. A gente juntou com o vizinho ali, tá vendo? E ficamos batendo papo, conversando. E fizemos janta, batemos papo. Vem o seguidor. Foi bem bacana. E eu resolvi não mostrar o pessoal que estava aqui, a janta, essas conversas. Para deixar um tampinho para a gente. Foi bem bacana. Pessoal, liberdade de ver na estrada, hein? Muito top. Muito top, top, top. Agora eu vou dormir. E até o próximo episódio. Pessoal. Eu estava gravando com a GoPro. Acabou a memória. Eu acho que o nosso amigo da Xana não está aqui. Acredita que esse nosso companheiro do Rio de Janeiro viaja na Xana? Esse aqui é um carro chinês chamado Xana. Olha aqui. Colocou direção elétrica, tudo. Mas o bichinho sumiu. Desapareceu. Cadê o nosso amigo da Xana? Aqui, ó. Essa que é a Xana, amor. Bonita, espaçosa. Aí, ó. Estilosinha a Xana. Olha aqui, pessoal. É Xanga. É? Xanga. Xangang. Mas chama a peridade de Xana. Xangang. Aqui, ó. Faltou o adesivinho do Roger, mas tem que mandar fazer adesivo. Kombi preta. Não, é de corposa. Aqui, ó. Olha que bonitinha. Não, é de corposa. Gostei da configuração da Xana. Por que não montar uma casa na Xana? Tem a cama aqui atrás. Ele abre esse capuzão todo aqui, ó. E vira uma cozinha. O interessante da Xana é que ela tem duas portas, ó. Tem a porta de cá. E tem a porta de cá. Pena que ele saiu. Tá passeando por aí. Eu queria mostrar a Xana pra vocês. Mas eu prometo se eu voltar pra cá. Cara, eu gostei da Xana. É bem estiloso, hein? E aí, amor? Você gostou? Estilosinho o carro. Fininho, pequenininho. Aí, ó. E aí, ó.